Os deputados Kim Kataguiri e também o Júnior Amaral estão com a gente já, já vou colocar eles no telão. E a primeira pergunta vai pra você, Kim. Vocês estão aqui na tela. Primeiro, muito obrigado pela participação dos dois deputados aqui com a gente no Tá Na Roda. Kim, sobre essa situação, né, do discurso do Lula. O Bolsonaro já deixou claro que vai processá-lo. Uma reação diante das fake news ditas aí nesse discurso. E um mico que se torna não só nacional, né, Kim? É internacional, porque a gente tem um presidente que não tem noção da população do seu país, porque chegou-se a tentar explicar. Não, ele confundiu 700 mil. Se ele tivesse confundido, ele não falaria logo depois 300 milhões. Ele confundiu sim, mas ele não tinha ideia da população do Brasil. A gente tem um presidente hoje que ele nem sabe o que ele fala. O que falar sobre esse discurso e a pergunta também. Será que ele seria autuado pelas fake news? Ou será que o PL das fake news, como chama a esquerda, só tá aí como uma tentativa descarada de calar uma oposição? E outra, de calar também jovens como você, o Arthur Doval, que tá aqui, o Júnior Amaral. Por quê? Porque hoje jovens que não têm esse capital que os antigos políticos tinham, porque antes só ganhava na política, só era eleito, quem tinha muita grana pra fazer campanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a internet, as redes sociais, democratizaram a política. Um jovem que não tem fortuna pra fazer campanha, ele pode ser eleito, se ele tiver engajamento nas redes sociais, Kim. Perfeito. Bom, primeiro, cumprimentar, né, todos que estão aí na bancada, cumprimentar o colega do deputado Júnior Amaral, e dizer que Lula é um mentiroso compulsivo, e eu já acionei por dezenas de vezes integrantes do governo Lula no Ministério da Verdade, e nunca eles foram punidos, deixando muito claro que a intenção do Ministério da Verdade, a intenção do PL da censura é perseguir adversários políticos, não é combater notícia falsa, não é combater... Aliás, eles têm um discurso tão sujo e tão sórdido, que eles usam os ataques nas escolas pra justificar o PL da censura, como se o PL da censura fosse resolver problema de ataque em escola. Eles que sempre foram a favor de afrouxamento de legislação penal, eles que sempre foram a favor do chamado abolicionismo, de você liberar, gerar o máximo possível de criminosos, principalmente aqueles criminosos que cometem crimes que eles dizem de penas abaixo de oito, de sete anos, mas que podem ter, inclusive, cometido homicídio dentro dessa pena. Então, é de uma hipocrisia gigantesca, não se trata de punição em relação à notícia falsa, eles não são punidos em relação a isso, e as decisões do ministro Alexandre de Moraes deixam isso muito claro. O código de processo penal, o código penal, foi tudo jogado no lixo, uma coisa básica, uma coisa fundamental do direito penal. O inquérito é a primeira fase. O inquérito o que é? É uma fase de investigação. Acontece um crime, eu abro o inquérito. Como é que a questão do posicionamento das redes sociais em relação ao PL da censura foi incluído num inquérito que já existia? Porque o inquérito foi feito para investigar o passado, acontece o crime, abre o inquérito. Como é que já tinha o inquérito aberto e você coloca o inquérito aberto num crime que aconteceu agora? Isso não existe, isso é absolutamente ilegal, inconstitucional, isso é coisa de estado de exceção, para você ver o nível de perseguição com a colaboração do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional absolutamente apovardado para fazer o enfrentamento, defender suas prerrogativas e defender o Estado Democrático de Direito. Em suma, o PL da censura não foi feito para combater notícia falsa, fala muito mais em regulamentação de rede social, assim, você tem ali mais de 40 artigos, e 25 desses artigos tratam de publicidade. Mas peraí, não é para combater notícia falsa, não é para combater crime? Por que você está regulamentando a rede social do ponto de vista da publicidade? Por que você está deixando mais de 20 pontos para serem regulamentados pelo Executivo? Se na verdade a legislação não deveria ser forte o suficiente e dar autonomia o suficiente para um ente independente e não político combater notícias falsas? Tudo se desenha e infelizmente com a colaboração do Supremo Tribunal Federal para uma perseguição do governo Lula contra aqueles que o criticam. O que vocês têm a dizer sobre toda essa discussão que está tendo aqui sobre a PL, que eu chamo de PL da censura e a esquerda chama de PL das fake news? Quem primeiro, depois o Júnior? Bom, para mim é um PL de censura sim, é um projeto que primeiro faz o que nenhuma legislação nem europeia nem americana faz, que é da poder discricionário, para que o governo, e aí hoje é o governo Lula, amanhã pode ser outro governo, o governo da ocasião, possa decidir aquilo que é verdade, o que é mentira, aquilo que pode ser retirado do ar, aquilo que não pode ser retirado do ar, inclusive incluindo no Código de Processo Penal a possibilidade de censura prévia, coisa que é absolutamente inconstitucional, a possibilidade de que por meio de uma medida cautelar um juiz proíba uma pessoa de se manifestar. Uma coisa é você se manifestar e ser responsabilizado depois por aquela manifestação, que é algo que acontece em basicamente todas as democracias. A outra coisa é você ser proibido de se manifestar e você ter censura prévia, porque o que, como eu já disse, é absolutamente inconstitucional e ilegal. E tem um outro ponto, para além disso, você tem também essa questão que o Arthur colocou de notificação de usuário. Nenhuma legislação, seja europeia, seja americana, presume-se que a rede social tem ciência do cometimento do crime ou é corresponsável por uma publicação, porque um usuário notificou. Por isso que eu, pessoalmente, tenho defendido o texto do deputado Mendonça Filho, que coloca a notificação nas mãos do Ministério Público, que é um órgão autônomo, que é um órgão independente, que não vai ter essa questão do viés político persecutório que o governo tem. Porque o governo, ele é, o poder executivo, ele é político, pela sua própria natureza. Ele é eleito, ele tem políticas públicas, ele tem uma ideologia, independentemente de qual governo seja. O Ministério Público, não. E um outro ponto é que, com notificação do Ministério Público, torna-se possível fazer esse monitoramento do cometimento de crimes em rede social. Porque se for com notificação de usuário, nós temos milhões, centenas de milhões de usuários que podem fazer notificações todos os dias e que fazem notificações todos os dias e é humanamente impossível que as redes façam análise humana, como o projeto exige, dessas publicações e considerem que essas redes sociais saibam exatamente aquilo que está no ar e estejam deliberadamente deixando aquele crime no ar. Isso não é execuível, é simplesmente você retirar a possibilidade da existência da rede social no Brasil. Uma sinalização disso é que o Google vai lançar a sua inteligência artificial, seu chat de inteligência artificial, em 180 países. E o Brasil é um dos países que ficou de fora justamente porque a empresa vai se posicionar, e isso o Código Civil garante, o direito da empresa se posicionar, inclusive politicamente, inclusive sobre projetos de lei. Então o Google tinha o direito de se manifestar, o Telegram tinha o direito de se manifestar, assim como as grandes emissoras, todas as grandes emissoras se manifestaram de rádio, de televisão, de jornal, todas se manifestaram, as empresas de tecnologia têm o direito de se manifestar também. E aí o que acontece? Você usa o inquérito antigo para investigar e obrigar diretor e presidente de empresa de tecnologia a depor para a Polícia Federal, como se o sujeito fosse um criminoso. Isso não existe. Para além disso, obrigar o Telegram não só a retirar do ar, mas a publicar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal não tem que opinar em relação à legislação e tramitação no Congresso Nacional, salvo se a legislação diz respeito ao Poder Judiciário. É assim que acontece no resto do mundo. Aliás, no mundo desenvolvido, o ministro do Supremo Tribunal Federal sequer dá entrevista, só se manifesta nos autos. Eu vejo os diplomatas vindo do mundo inteiro, chegando aqui no Brasil e falam peraí, o ministro do Supremo vai dar entrevista? O ministro do Supremo aí é sócio de empresa? O ministro do Supremo tem filho que tem escritório de advocacia? Isso é uma aberração. Tem um abuso de poder que é flagrante e que o projeto das fake news deixa diversos artigos para regulamentação do Executivo, aumentando o poder do governo sob o controle do discurso das pessoas. Lembrando que nos últimos seis meses o Brasil esteve na lista, está na lista dos dez países em que o governo mais pediu para as redes sociais tirarem conteúdo do ar. Ou seja, mesmo sem lei, hoje o governo já coage as empresas a retirarem do ar publicações que os desagradem, mesmo que não envolva crimes.